O anúncio foi feito pelo chefe da Casa Parlamentar ao fazer o balanço das nonas jornadas parlamentares que aconteciam nos Açores e que reuniu os presidentes e deputados dos Parlamentos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. O evento é tido como um espaço de diálogo e de concertação parlamentar e política, abordando questões de interesse comum para os arquipélagos da Macaronésia nos domínios político, econômico, social e cultural. No evento foi reconhecido o papel e a importância da região da Macaronésia enquanto plataforma de aproximação entre a Europa, África e América. Jorge Santos diz que para um país com características, potencialidades e vulnerabilidades da Cabo Verde assume ainda maior relevância pela pertença à CDAO e parceria especial com a União Europeia.